Porque agora vamos ao vivo para Campo Grande, vamos dar um pulo lá na capital, hoje com ela, Glória Maria. Ô Glória, os destaques aí da capital, só aquela pergunta, né? Tá chovendo aí? Bom dia, Israel, bom dia a todos que me acompanham. E sim, tá chovendo bastante, já tá até fazendo um friozinho. Me arrependi de não ter trazido um casaco aqui pra redação, saí de casa aí na correria, não percebi que ia fazer frio, nem olhei a meteorologia, agora eu tô passando frio, viu Israel? Ê menina, ê menina, eu aposto que sua mãe falou assim, Glória, não esquece o casaco. Bom Israel, mas agora nós vamos lá pra Dourados, porque um motorista de 49 anos foi preso após ser abordado com uma carreta carregada, com aproximadamente 17 toneladas de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. O caso ocorreu por volta das 13 horas dessa quarta-feira, perto da ponte sobre o córrego Laranja Doce, na BR-163, em Dourados. O homem era morador do Paraná e contou ter saído do porto, né, de Paranaguá, com destino a Cuiabá, carregado com adubo. Ele disse ainda que ao chegar na fronteira com o Paraguai, na região de Mundo Novo, entrou no país vizinho, onde vendeu a carga de adubo, em Salto de Ubaíra. E aí lá ele trocou a mercadoria. Ele estava indo pra Cuiabá e a mercadoria ficou avaliada em 17 milhões de reais, conforme o inspetor da PRF em Dourados, o Valdir Brasil, do Nascimento Júnior. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo consegue ter acesso a essa notícia e a muitas outras. Israel. Certo, Glória, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde pra vocês e toda a equipe da CBN Câmbio Grande. Obrigada, Israel. Até mais.